Bom dia, o meu nome é Dimitri do canal 1001caloria Hoje vamos cozinhar peito de pate É delicioso, fácil de cozinhar e suplente Primeiro vamos pré-aquecer o forno a 200 graus Vamos temperar o pate com sal e pimenta Numa frigideira fria vou pôr o pate com a pele virada para baixo Vou cozinhar o pate em fogo branco Parece estranho cozinhar o pate sem gordura Mas desta maneira a gordura vai derreter gradualmente Como podem ver a gordura do pate está a derreter E o pate está a ser cozido na própria gordura Continua cozinhando até a extrair a gordura Quando a gordura estiver derretida Virar o pate ao contrário Aumentar o fogo Selar o pate Aumentar o pate está a salar Vamos tirar o pate ao contrário E pôr no forno 6 a 8 minutos Enquanto o nosso pate está no forno Vamos fazer o moldar 2 colheres de açúcar 2 colheres de açúcar 3 colheres de água Vamos cozinhar em fogo médio Até começar com a no usar Vamos fazer o pate está a salar 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 Quando começar a caramelizar, adicionar 175-100 gramas de aranha. Adicionar o pau de canela e uma estrela de anis. Depois, cozinhar em pouco branco, até as bagas estarem macias. Uma colher de sopa de vinaco de jeres. O pato está pronto. Acompanhamos o pato com indivias rochas, fritas na gordura do pato com 2 dentinhos de alho esmagados. Acompanhamos. 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 os nossos vídeos. Dia em si e dia não publicamos novas receitas de pequenos almoços, almoços e jantares. As receitas estão em inglês mas são fáceis de seguir. Têm legendas em português as receitas simples, rápidas e deliciosas. Se gosta do nosso canal não se esqueça de subscrever e carregar no sim para receber as notificações. Também não se esqueça de pôr o like.